As abordagens no transporte intermunicipal fazem parte da rotina do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e tem como objetivo a prevenção. Durante esse período, de forma rotineira, principalmente nos finais de semana, elencamos alguns pontos do nosso estado de maior fluxo de passageiros para que a gente possa dar uma presença sustentável e trazer mais segurança à nossa população. O comandante do BPRV fala sobre os critérios para a abordagem a um veículo e diz que as ações são aprovadas pela população. As abordagens são muito bem-vindas pelos usuários do transporte, haja vista o quê? Que dá uma sensação de segurança a maior população. Está sendo abordado, então se houver algum infrator da lei armado com drogas, ele vai ser detido e encaminhado às delegacias. O veículo, eles são escolhidos de forma aleatória, então o veículo que estiver com a quantidade suficiente para abordagem é parado, as pessoas são orientadas, quando nós temos policiais militares femininos, elas abordam preferencialmente as mulheres e os masculinos os homens, fazendo a revista tanto pessoal quanto do material. das bolsas e malas que existem no veículo. Quando há denúncia sobre a suspeita de um passageiro com material ilícito, que pode ser drogas ou armas, o BPRV conta com apoio de cães farejadores. Porque o cão tem a capacidade de encontrar a droga ou a arma no local mais escondido possível, sem precisar abrir todas as malas e sacolas. Além de combater o transporte de ilícitos, prevenir roubos e assaltos, as abordagens feitas pelo batalhão também levam em consideração a segurança do passageiro durante a viagem. Por isso, é verificado também o uso correto do cinto de segurança e as medidas preventivas contra o coronavírus. Normalmente, nós encontramos muitos passageiros sem o cinto de segurança. No caso, agora, do período da pandemia, orientamos as pessoas à utilização da máscara. Então, algumas pessoas que estão com a máscara abaixada, elas são orientadas a colocar a máscara de maneira correta. E, infelizmente, quando há alguma resistência, o cidadão era solicitado a descer do veículo. E, infelizmente, o cidadão era solicitado a descer do veículo.